Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Yasmin Evaristo. E eu sou Rosana Iris. E antes do programa, nós queríamos agradecer as nossas madrinhas Carolina Ronconi, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas e os nossos madrinhos Thiago Maia e Pedro Dalbó. Você já sabe, né, que pra fazer esse podcast e chegar até você, a gente tem vários cursos de produção pra gravação, pra hospedagem, enfim, um monte de coisa. E a gente tem uma parceria com o aplicativo da Aurelo, que tem essa plataforma de financiamento coletivo, né, dentro do próprio aplicativo. Então assim, gente, se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar, acesse aurelo.cc barra feito por elas ou o próprio aplicativo da Aurelo. E outra forma de nos ajudar é recomendar pros amigos, família, vizinho, ou seja, qualquer pessoa que vai gostar do nosso trabalho. Manda aí pra galera no grupo do trabalho aí. Exatamente, no grupo da família também. Grupo da família, todos os grupos que vocês estiverem aí. Gente, eu vou começar falando que eu estou gripada, então minha voz tá esquisita, mas vamos lá. O programa de hoje é sobre a comédia romântica High Lane, Um Amor Inesperado, dirigido pela Rainey Allen Miller. É o filme de estreia da diretora e os atores também, eles são um pouco conhecidos, né, estão no começo de carreira. Você vai ver o histórico no IMDB, lá tem poucas ainda aparições. E a gente assistiu o filme no Star Plus, tá disponível por lá. Indo pra sinopse aqui, o filme acompanha Yasmin, que não é a nossa Yasmin, mas é uma Yasmin. Bem parecida com a Yasmin. Bem parecida com a Yasmin, nossa. Interpretada pela Vision Para e o Don, interpretada pelo David Johnson. Quando eles se conhecem em uma exposição de fotos em Londres. Os dois estão tentando superar os ex, né, e eles se conhecem nesse momento que eles ainda estão meio mal com o término do relacionamento anterior, né. É aquele filme que meio que se passa em um dia, mas não é só um dia. E é um filme de gente conversando, apesar que ele tenta não ser em alguns momentos. Enfim, eu queria dizer que eu gostei moderadamente do filme, achei ele legalzinho assim. E você, Yasmin, o que você achou? Eu acho que eu tô meio que nem você também, assim, eu gostei dele. Eu não amei, mas eu gostei bem dele. Eu acho que tem várias coisas ali que eu gosto bastante. E assim, eu também adorei os atores, né. O casal tem uma química super legal e que tá bem expressa ali na conversa deles. Nesses olhares, gestos e tal. Eles são muito espontâneos pra atuarem um com o outro, né. E eu adoro também o fato de ser uma comédia romântica afrocentrada, que termina bem, não tem demarcador de tristeza, não tem violência, não tem nenhuma expressão de mazela naqueles corpos negros e tal. E eu acho que isso me cativou muito no filme. Ah, eu concordo com você, assim, acho que começando pelo que eu mais gostei, é isso dos atores mesmo, eles são bons e, tipo, isso que você falou, eles têm uma química ótima, né. Tipo, eu sou uma das entusiastas de comédia romântica aqui nesse podcast, toda vez que tem comédia romântica eu tento vender essa pauta pras meninas. E uma das minhas teorias é que se você tem um casal bom, você tem 50% de uma comédia romântica, né. Tipo, se você for listar aí de cabeça todas as comédia romântica favorita da galera, os mais lembradas, Harry e Sally, Notting Hill, Mensagem pra Você, todos esses, eles são muito dependentes da química dos dois protagonistas, né. E isso rola aqui também, eu acho que a gente se apaixona pelos dois logo no começo, assim, pelo menos foi assim comigo, né. Sim, aquela cena inicial, inclusive, ela tem uma coisa maravilhosa, que é meio que esse constrangimento, né. Começa com o cara chorando no banheiro. Exato. E aí a mina meio do tipo assim, meu Deus, que pessoa estranha é essa exatamente, o que que tá acontecendo aqui? E aí eles são muito engraçados, e eles nem tão atuando tão juntos assim, né, eles tão cada personagem dentro do seu momento pra poder ter essa aproximação, e eles já são ótimos ali, você já percebe que eles são divertidos, que eles são complexos, né, eu adorei isso. É, com certeza tá naquele teste de química dos dois, porque eles realmente funcionam juntos, assim, né. E eu acho que o filme também, ele tem várias coisas tradicionais do gênero, da comédia romântica, tem aquela cena bonitinha do primeiro beijo, tem a cena do grande gesto no final, quando eles percebem que se gostam, tem os melhores amigos meio esquisitinhos, tem uma música que vira deles, tem a cena triste depois que eles brigam, e ele fica encostado a cabeça no ônibus olhando pro universo. Tem referência a outras comédias românticas. Então, eu gostei que ele tem, enfim, várias cenas tradicionais de comédia romântica, e, tipo, várias coisas do gênero que a gente já considera como dele, né. Não é aquelas comédias românticas modernas que não querem parecer comédia romântica, né. Tipo, o filme abraça o gênero em grande parte das tradições dele, né. Ao mesmo tempo que ele tem umas coisas meio modernas, como você falou, tem essa certa troca de papéis, né, por assim dizer, tradicionais de gênero, que é o Don ser a pessoa mais sensível, né, e ele que é a pessoa que tá chorando no banheiro, né, tipo, não é a Yas, né. Então, tipo, ela tem essa paura mais durona e tal. Então, eu gostei dessa parte também, que ao mesmo tempo que ele traz esses clássicos do gênero, né, ele dá essa atualizada em algumas coisas, né. Sim, eu concordo muito contigo, e eu acho que isso é uma coisa que me fez gostar bastante dele também. Ele não ficou tentando se disfarçar de nenhum outro tipo de filme. Ele abraçou completamente o gênero da comédia romântica, e se jogou ali dentro dessa história e tal. E sobre a Yas e a durona, gente, quem nunca usou uma máscara, né, de durona, pra falar que tá tudo bem? Ai, amiga, olha... Tá tudo desmoronando, mas eu tô ótima. Caramba, eu super me dei, foi o famoso kkkk, que ódio! Kkkk cry. Exatamente. E aí, assim, tem isso, a personagem, né, protagonista se chama Yasmin, me pegou demais, né, nossa, super terapia, animinha a semana inteira. Mas é isso, eu acho que essa inversão de papel também dá uma potência pro filme, justamente porque a gente fica esperando o tempo inteiro de uma comédia romântica, no romance tradicional, essa coisa ainda do Príncipe Encantado, que meio que salva a mocinha, mesmo quando a mocinha tem as suas independências e tal. Sim, sim. E esse ele tem, que eu acho que é um aspecto moderno que eu gosto das comédias românticas, obviamente quando elas não se disfarçam de outros filmes, que é isso de mostrar que são duas pessoas sensíveis e envolvidas, né, que cada um tem os seus problemas, cada um tá vivendo os seus momentos e tal. Eu acho isso muito, muito massa. Porque você tem que, você tem que mostrar a vulnerabilidade pra você se apaixonar, né? Exatamente. Então, as pessoas precisam se abrir. Exatamente. Então, por isso que precisa ter isso na comédia romântica. É, e esse filme, ele tem uma coisa que ele faz, que ele brinca, que é essa coisa deles estarem caminhando, porque o tempo inteiro ali, eles estão caminhando, por mais que tenham sequências paradas, né, eles no bar, o karaokê, a casa das tias e outros lugares, eu fiquei observando como que a cada momento que eles conseguem se abrir um pouquinho mais pro outro, automaticamente os personagens meio que se levantam e caminham. Tem uma coisa deles literalmente caminharem à medida que eles vão avançando nessa relação um pouco ali de confiança, de se abrir, de falar um pouco mais de si mesmos. Eu achei isso fofíssimo, assim, porque meio que dá um gás, é como se eles parassem e falassem, nossa, ufa, eu acho que agora eu consigo. E aí eles tentam, né, fazer mais alguma coisinha. E tem uma outra coisa, assim, mudando um pouco do foco, mas ainda com relação a essa caminhada, eu tava lendo uma crítica na Siren Sound de... Ai, agora não vou lembrar o que é, gente. Eu acho que foi a de março agora. Que uma crítica comentou que Ryan Lane funciona como uma alcunha de um bairro, de um espaço que foi gentrificado e tomado por essa diversidade de culturas, mas que não perdeu as culturas locais. E eu acho que é importante falar isso, porque normalmente quando a gente vê filmes, principalmente em bairros que são gentrificados, são bairros brancos. E a gente tá falando de Londres, né? Então acho que tem um caráter ainda maior. Eu, pelo menos, sempre que eu penso em Europa, por mais que eu pense em imigrantes e diversidade, etc., eu sempre penso assim, cara, bairros gentrificados, obviamente, que vão ser tomados por pessoas brancas. E esse filme faz o contrário, né? Dá pra você contar as pessoas brancas que aparecem em cena nos dedos. Então você tem um novo tipo de visual. E também nessas buscas, lendo coisinhas ali no MDB, comentários e tal, eu vi que a diretora procurou muito fazer isso. Eu falo que é muito o que o Jordan Peele faz, né? Ele conta uma história comum sobre pessoas negras vivendo coisas comuns sem precisar de fazer os atravessamentos de raça de uma forma incisiva, mas não só de uma forma incisiva, com aquela obrigatoriedade de trazer sempre a violência. Eu acho que o filme consegue fazer isso super bem. Outra coisa que é muito bom no filme é a trilha sonora, né? Não são músicas que eu conhecia, particularmente, assim... Sério? Rosana? Rosana! Ah, não acredito! Mas então, a cena do churrasco que o cara começa a cantar a música que tava no chão fundo do Dom lá, gente, ela é maravilhosa. Eu não sei onde eu já ouvi, mas essa eu já tinha escutado. Eu acho que essa música foi trilha de novela das oito, tá? Então, eu tava procurando isso, tipo, se foi trilha de alguma coisa e eu não encontrei, mas eu, pra mim, foi trilha de alguma outra coisa, que é essa sanada Maitreya, Sign Your Name. Gente, é muito bom essa música, sério. Todas que tocam, né? E tem toda essa questão com o vinil da Yas também, né? Tem a cena do primeiro beijo deles no karaokê. Então, tipo, tem essa presença da música bem, assim, no filme. Eu achei essa parte bem interessante também. E a cena que toca essa música de Sananda, gente, é muito engraçada, né? Porque ele tá super constrangido numa festa onde todo mundo tá ouvindo dub e reggae. É uma coisa meio assim, é uma família jamaicana, inclusive, tem todos esses demarcadores, né? Tem bandeira da Jamaica, o tipo de comida que eles estão comendo, que eles estão bebendo e tal. A gente consegue perceber isso justamente por conta do figurino, do cenário e de toda a ambientação. E ele tá na fossa, né? O aleatório dele tá tocando a música de fossa. Ele tá ouvindo Marília Mendonça, entendeu? Tcheto, assim, se fosse no Brasil, se fosse comigo, principalmente, eu ia estar ouvindo Marília Mendonça. E seria muito aquele cara que ouve, sei lá, um rock, né? Tipo, assim, ele vai chegar na casa de que a galera tá ouvindo um rock e ouvindo o sertanejo de choro, de dor de corno. De choro, de dor de corno total. Literalmente, né? Que é o que aconteceu com ele, né? E é muito legal essa cena porque tem super aquela adesão do tiozinho, né? Todo mundo fazer mó cara feia, algumas pessoas se levantando e saindo de lá. Sim, sim. E o tiozinho é muito bom que ele começa vibes assim, começa a cantar e tipo, nossa, muito bom, maravilhoso. É muito divertido. Agora, assim, só fazer uma observação, você falou, né, do Sananda Maitreya, talvez você não tenha reconhecido a música porque ele usava nos anos 90 o nome de Terence Trent Darby. Entendeu? Ele foi conhecido por esse. Ele é aquele do... Ele mudou de nome. É, ele é aquele do Wish and Will. Eu acho que é isso mesmo. Sabe qual que é? Meu Deus, sim. Ele é esse cara. Então, tipo assim, quando começou a tocar essa música, eu falei, meu Deus, e tal. E sim, você tava perguntando, ele mudou de nome, eu fui até atrás de uma matéria que saiu no G1, eu vou deixar ela linkada aqui. Ele passou por um processo do tipo, sim, ele quis mudar. Ele cansou e matou o Terence. Ele matou esse Terence que seria e tal. Gente, por isso que eu não achei então o nome, talvez, da trilha, porque eu tava procurando o autor. Pois é. E aí, ele mata esse personagem já tem alguns anos, pelo que eu entendi, tem alguns poucos anos que ele tá usando esse outro nome. E ele fala que é isso, foi o jeito dele deixar a fase pra trás e tal. Eu até fui pesquisar porque eu achei que podia ser alguma mudança de nome por conta de conversão. Tem muito disso, né, pessoal, se torna muçulmano. Também fiquei pensando na questão política, porque normalmente pessoas que aderem à política, pan-africanista, tem uma tendência também a fazer mudanças de nome. E não é isso, ele é católico, inclusive, praticante, e ele falou que não tem nada a ver com religião, que foi uma escolha pessoal. E ele mudou o nome no cartório, tá? Gente, tá bom, então. Pois é, mas assim, é uma história bem interessante. E aí, você falou da música, uma outra que me pegou muito é a cena do karaokê que começa a batida de chupe, da Salt-N-Pepa, porque assim, nossa, eu me senti muito, eu já tava abraçada pelo filme, me senti mais abraçada ainda. Eu ouvi muito esse trio, pra mim, é uma referência musical, é uma referência também, assim, de tipo, mulheres pretas fodas na música, no momento que, tudo bem, assim, ali, anos 90, a gente tem muito esse rap hip-hop, que é uma coisa que marca muito também ali o figurino e o visual do filme, né? A gente tem uma estética que bem lembra bastante, essa estética noventista, street e tal, tanto pelas artes que você tem nos cenários e nas locações, quanto pelas roupas mesmo street que o pessoal usa, né? Os protagonistas usam. E aí, me pegou fortíssimo essa cena, assim, por conta disso, porque é uma referência de beleza e estilo. Eu fiquei pensando tanto que, talvez, isso não tenha sido um demarcador também de referência pra diretora. E talvez por isso que ela tenha imprimido isso no filme. Eu vi que a gente tem uma faixa etária, assim, semelhante. Eu fiquei pensando bastante nisso. Eu fiquei muito feliz com a trilha como um todo mesmo. Outro dos comentários que eu queria fazer é que a Yasa é o meu novo ícone fashion. Eu tô obcecada por aquela bolsa rosa dela. Eu vou procurar na internet e ver se eu acho que eu quero uma bolsa exatamente igual a aqui. Por favor! Maravilhosa! Meu, faz todo sentido ela ser figurinista, né? Enfim, eu amei todos os looks dela, assim, ela, tipo, se veste muito bem. Ele também, mas ela, assim, absurdamente, né? Nossa, o figurino dela é maravilhoso. Eu tive vontade de jogar todo o meu guarda-roupa no chão, sabe? E começar do zero. E eu não sou uma pessoa de cores, tá, gente? Eu sou uma pessoa que gosta de usar preto, cinza. Gosto de preto, cinza, azul, royal. É uma cor que eu gosto muito. Um roxo, de vez em quando. Mas é isso, eu gosto de cores escuras. Sim. Mas tem isso, eu uso muita cor escura na roupa e aí eu gosto de lançar com tênis verde-limão, eu gosto de pentear o cabelo pra ele ficar enorme. A minha parte de destaque é justamente o outro rolê. É o impacto pelo acessório. Justo, justo. E é bem massa. Eu vi que o figurino do filme foi feito por uma moça chamada Cynthia Lawrence-John e ela é figurinista de TV, assim, não é uma moça que tem muito tempo que tá trampando, não. Eu dei uma olhada no IMDB aqui, o primeiro figurino que tem, né, como o nome dela é um curta de 2013 e aí ela fez curtas até, olha só, ela fez curtas até 2020, nem foram tantos, são três que ela aparece e agora ela tá, em 2022, ela saiu com o figurino do Ryle Lane e ela também tá assinando o figurino de um filme que vai sair daqui uns dias, que é o Medusa Deluxe, que se eu não me engano também é dirigido por mulher, não, é dirigido por homem, é pelo Thomas Hardman, mas também tem um elenco negrão e tal, assim, então eu acho que é isso, a figurinista também deve ter colocado um cadinho dela ali pra complementar nessa personalidade da Yas, é tudo muito lindo, é tudo muito colorido, me lembrou um pouco também o que a gente vê nos figurinos, os filmes de Black Exploitation, que é essa coisa de explorar as geometrias, sejam essas geometrias tradicionais, mas as geometrias também estão ligadas a tecidos e a estética de África como um todo mesmo, assim, pensando nessa diversidade e nessa pluralidade e tal, e foi um figurino que eu fiquei vendo e fiquei assim, cara, ele consegue ser completamente contemporâneo, ele remete aos anos 90, ele consegue demarcar muito bem quem são as pessoas quando precisa de falar da nacionalidade delas, eu achei extremamente versátil e completamente bonito, eu tô, assim, tipo você, apaixonadíssima. Sim, é isso, né, ele tem essa demarcação de clara influência dos anos 90, mas eles não parecem, tipo, botar a gente naquele espaço, né, tipo, ele é contemporâneo ao mesmo tempo, né, então... Isso, não tem um tempo que te fale você está nos 90, mas tem um tempo livre pra você se sentir confortável e estar ou nos 90 ou nos 2023, né, isso é massa. E o filme tem uma aparição maravilhosa e rapidíssima do Colin Firth, sem nenhuma fala, ele não abre a boca, de atendente do Love Guacali, que eu tô chateada que não é um restaurante de verdade, porque alguém precisa fazer isso, entendeu? É o melhor nome possível de restaurante mexicano, gente, pelo amor de Deus. E quem não sabe é uma clara referência a Love Actually, que é o... Simplesmente Amor. Simplesmente Amor do Richard Kurtz, que se passa em Londres também, e tem o Colin Firth, né? Sim! Como o escritor lá, né? Sim, é o eterno Mr. Darcy, né? Seja o Mr. Darcy... O melhor Mr. Darcy, gente, desculpa. Seja o Mr. Darcy da adaptação de TV da Jenny Olsen, que ele é maravilhoso, seja o Mr. Darcy da trilogia British Jones. É, ele é duplo o Mr. Darcy, ele é o único Mr. Darcy possível. Sim, é o único Mr. Darcy possível, eu concordo. Eu adorei, gente. Eu custei, assim, a ligar, porque eu fiquei muito, muito ligada no que eles estavam conversando, que ele aparece nos cortes mais rápidos, assim, e aí na hora que foca nele fazendo o burrito, eu falei, cara, eu não tô acreditando. Gente, é o Colin Firth, assim, tipo, aparecendo do lado, sabe? Eu achei maravilhoso, maravilhoso. E que é massa também isso, né? É um cara que também é referência de comédias românticas, dessas comédias românticas, justamente isso, fim dos 90, início dos 2000, então aparecer lá é mais uma marca, assim, é muito massa, gente. Eu adorei essa coisa. Esse momento eu me conectei muito com a nossa amiga Rainha, aqui, a diretora, né? Rainha. Porque ela, eu falei, ela gosta de Love Actually como a gente, entendeu? A gente como a gente. Gente como a gente. Falei, eu vou atrás do Colin Firth pra gente fazer uma aparição aqui aleatória, e ele fez, gente, maravilhoso. Isso que eu ia falar, imagina só, você chegando e, tipo assim, não, vamos lá, vamos fazer uma cena, assim, tipo, pouca coisa, você nem precisa falar nada, não só aparece. Não precisa nem falar, não tem texto, não precisa falar nada, só aparece lá e, tipo, faz um bonito e é isso, beleza. E eu adoro, porque ele tem uma carinha rabugenta, eu acho que isso que eu gosto muito nele, ele tem uma carinha muito rabugenta, que é uma carinha do Darcy e da Jane Austen, mesmo, assim, uma coisa meio blasé, mas é uma coisa também do tipo assim, ai, que falta ciência com essas pessoas. E aí, 100% quando o Dom fala, fica naquela pelega toda lá de, tipo, não, mas será que você é muito picante, será que não sei o que? E aí, ele faz aquela cara, que é uma cara com a Linfield, é uma cara dele entediado, querendo dar uma sapatada na cara de alguém. E aquilo é lindo, gente. Eu me identifiquei com o Dom, porque eu também não consigo comer da pimentada, gente, eu ia ser a primeira a falar, gente, sem pimenta nenhuma, porque eu sou muito fraca com a pimenta. Tá vendo? Porque eu completamente me identifiquei com a Yas, porque eu sou sempre uma pessoa que fala assim, tem que ter pimenta. Não, gente, tem que ter tempero, tem que ter picância. Senão não tem gosto, né? Senão não tem gosto. E eu sempre tenho que lidar com alguém que fala assim, ai, não precisa de pimenta. E eu fico assim, que alienígena aqui. Pessoa esquisita. Você come comida com o quê? Só com sal e alho? Coisa horrorosa. Nada contra sal e alho, inclusive uso, mas assim, tem que ter mais coisas. Inclusive gostamos, né? Inclusive gostamos. É, gente, mas foi muito divertido realmente ver o colinfante em cena, mesmo que rapidinho, né, e tal. Achei fofíssimo. Bem, mas entrando um pouquinho aqui no que eu não gostei tanto, eu acho que é um filme, é isso que eu falei no começo, sobre duas pessoas conversando, ao mesmo tempo que ele tenta, na direção, não ser exatamente isso. Porque como grande parte do filme se passa em um dia, né, com exceção daquelas cenas finais, e grande parte disso é o Dom e Iás conversando, né? E nessas cenas, a diretora mostra Iás interagindo com o pessoal no mercado, eles mudando de locação, falando com estranhos no mercado, tem uma hora que eles estão numa gangorra em um parquinho. Enfim, e tudo isso me pareceu extremamente encenado, assim, sabe? Tipo, extremamente artificial. Essa tentativa da diretora deixar, entre aspas, duas pessoas conversando e andando mais cinematográfico, sabe? Eu, particularmente, detesto quem não acha que duas pessoas falando ou uma só é cinematográfico, sabe? Porque, tipo, é um problema que eu tenho com o documentário também, quando é talking heads, só que a galera não quer assumir que é talking heads e daí tentar ficar inventando umas coisas que fica artificial, sabe? Porque não é importante pra gente a Iás elogiando a roupa da mulher no mercado. O que é importante e o que é relevante pra história é ela e o Don se conectando, né? Se conhecendo, aquela primeira interação deles. E me chateia um pouco, tipo, a diretora não perceber isso, assim, visto também essa química palpável que eles têm no filme, né? Eu vi uma galera online comparando o filme com a trilogia Before, né? Principalmente por isso deles ficarem conversando há muito tempo, principalmente o Antes do Amanhecer, né? Que é o primeiro que é quando ele se conhece. E eu acho que ele é exatamente na mesma coisa, inclusive, porque o Antes do Amanhecer ele tem outras cenas, tem a cena da Vidente, né? Tem a cena do restaurante, enfim, tem algumas tentativas do Linklater de tentar deixar, entre aspas, mais cinematográfico. Sendo que, na verdade, toda a magia do filme tá na interação do Jesse com a Celine, né? Que é uma coisa que ele abandona depois no segundo e no terceiro porque ele vê que o filme não é isso, né? O filme tá na interação dos dois, assim. Então, eu acho que, tipo, essa tentativa dela é uma coisa que eu achei bem desnecessária, assim, que foi me incomodando, sabe? E eu acho que o filme deveria ter abraçado mais essa construção do roteiro da conversa dos dois. Eu sei que é o primeiro filme dela, né? Então, eu acho que ela tá experimentando as coisas ainda, mas eu acho que é uma coisa meio imatura, assim, sabe? De primeira direção, sabe? Então, eu concordo com você em alguns pontos e nem tanto em outros, assim. Eu também acho que ela podia ter mais esse foco, talvez, neles conversando e se preocupar menos com algumas interações externas. Então, isso eu concordo contigo e tal. Mas eu acho que esse externo acontecendo ali no entorno deles funciona porque tá mostrando ali o quanto que eles fazem parte daquele espaço, né? Yas e o Dom são duas pessoas que a gente não consegue encaixar no espaço de Notting Hill, por exemplo. Mas em Raelene, eles existem e eles fazem parte daquele espaço, eles complementam aquilo ali. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que talvez a diretora tenha perdido na mão ali justamente por conta dessa tentativa do lúdico, né? A gente vê ela explorando essa parte lúdica quando, por exemplo, à medida que eles vão contando um pro outro a história do que aconteceu, você vai tendo essa história sendo representada ali a partir da imaginação. Sim. É uma mistura da imaginação de quem tá contando com a imaginação de quem tá ouvindo, né? Então, por exemplo, o término da Yas, você tem aquela coisa completamente lúdica ali e surreal, né? Que é o término que está acontecendo num palco de teatro e vários dons multiplicados na plateia assistindo como que ela foi foda e maravilhosa e conseguiu se livrar do namorado babaca. Eu acho que isso funciona muito bem. Então, por isso que eu concordo muito contigo disso, de ter alguns momentos que só o diálogo dos dois já funciona porque ela conseguiu encontrar estratégias. Ela acha estratégias muito boas pra poder fazer aquilo ali tudo funcionar justamente disso, de duas pessoas se conhecendo e vivendo no mundinho delas. E aí concordo também que essas interações externas acabam ficando um pouco deslocadas, salvo algumas exceções, né? A cena na casa, como a gente já disse, na casa das mães, né? Das ex-sogras. Nossa, sim! Aquilo é maravilhoso, as interações ali são necessárias, as conversas dela com a Poppy, que é a melhor amiga. Então, você tem esses momentos pontuais onde eles precisam estar se ligando ali e outras pessoas. Gente, por falar nisso, eu acabei de lembrar daquela cena ridícula dele encontrando o amigo Talarico, que é um dos personagens mais idiotas que eu já vi na minha vida e mais encantadores daquele amigo Talarico, pelo amor de Deus, gente. Sim, sim, sim. Ele é fabuloso. Então, assim, é esse ponto mesmo. Eu acho que é uma ideia que ela pode amadurecer porque ela tem um caminho pra seguir, que é justamente essa coisa imaginativa, essa relação lúdica pra poder contar a história, o uso desses recursos narrativos, dessa narrativa paralela, desse corte, pra uma imaginação mesmo, pra uma situação que é simulada, que não é real, que é exagerada e tal. Mas precisa de alinhar ainda uns pequenos detalhezinhos. Só que é uma coisa que acaba não influenciando muito porque é aquilo que a gente já falou lá no início, né? Eles são completamente encantadores. Sim. Eles são dois personagens muito agradáveis, muito legais e tal, e fazem funcionar super bem. Então, assim, eu acho que essa menina tem aí um caminho longo pela frente. Eu espero que ela faça muito mais comédias românticas. Eu quero ver mais comédias românticas dela. Não, então, eu tô muito, assim, ansiosa pra se ela vai seguir nessa carreira, porque eu acho que ela tem futuro. Eu acho que foi só o primeiro filme dela, então, por favor, Rainy, se vocês tiveram ouvindo esse programa. Aham. Por favor, faça outros filmes. Mas eu concordo com você, assim, eu acho que essas cenas que tem a reencenação baseada no que eles estão contando não me incomoda, assim. Eu acho bem legal, inclusive. E daí tem essa coisa dos vários donos que tem a coisa mais exagerada que fica engraçado. Mas o que me incomodou mesmo foi essa questão do tipo, essa tentativa de encenar, né, de fazer um cinematográfico de uma cena que já tava cinematográfica, porque o que era interessante lá já tava lá, entendeu? Então, é um filme bonitinho, curtinho, ótimo pra ver numa noite de sábado doente, que foi o que eu fiz. Exatamente. Exatamente, eu vi numa noite de sábado de preguiça, então, nossa, perfeito. Perfeito, né? Bloco de lançamentos Então, gente, uma das estreias da semana que eu quero indicar pra vocês é o filme A Cidade dos Abismos de Priscila Betim e Renato Coelho. Em dezembro de 2021, eu tive o prazer de entrevistar os dois. A gente deixa link aqui da entrevista pra vocês poderem dar uma lida. E aí eu fui conversar um pouco com ele sobre o filme que eu tinha assistido um pouco antes na décima edição do Olhar de Cinema. Foi uma edição desse Festival Internacional de Curitiba que foi todo online. Então, sim, foi ótimo na época pra mim que moro em Belo Horizonte ter a possibilidade de assistir algo que era tão mais complexo pra mim por conta desses deslocamentos. geográficos. E eu achei o filme muito interessante, né? Ele é um filme que acompanha a Glória que é uma mulher trans, Bia, que é uma jovem de classe média paulistana, e Kakule, que é um imigrante africano. E eles três testemunham um assassinato na noite de Natal. É bem interessante o filme como um todo, assim, porque ele foge um pouco da prática que tanto a Priscila quanto o Renato tem em seus filmes de curta-metragem, né? E outros que eles já tinham feito. porque eram muito filmes analógicos, filmes extremamente experimentais, e aí, de repente, eles têm que lidar com um filme que tem um pouco mais de colaboradores, né? Porque aí você tem um elenco, todo um roteiro definido e tal. E ao mesmo tempo que eles estavam fazendo isso, mudando um pouco essa forma que é característica do trabalho deles, eles também precisaram de enfrentar esse desafio de desenvolver um roteiro que tem uma narrativa que precisa funcionar dentro de um certo espaço e tempo para conseguir produzir esse filme. Um filme muito bonito, tem uma coisa muito particular que é a materialidade dessa película mesmo na qual o filme foi gravado, tem uma estética que lembra ali um pouco o cinema dos anos 70 e 80, que é proposital, é uma proposta da diretora e do diretor fazerem esse cinema que tem uma característica autoral e que faz homenagem a essa era dos cinema brasileiros que eles tantos pesquisam, né? E, enfim, eles estão fazendo referências ali também, não apenas ao cinema dessas décadas de 70 e 80, mas também a multiartistas e vocês vão ler na entrevista que eles citam pessoas como Roberto Piva ou Arrigo Barnabé, inclusive o Arrigo Barnabé está fazendo uma participação no filme, né? Então, assim, tem várias coisinhas que aparecem, que fazem parte das pesquisas deles e que foi inserida. Então, recomendo muito porque ele é um filme com muita diversidade no elenco, é um filme muito sensível que vai falar dessas questões, ou a questão toda relacionada ao medo desse assassinato que foi presenciado pelos personagens, mas, ao mesmo tempo, fala também do medo dessas pessoas que existem na cidade sendo corpos que normalmente são vítimas de violência, né? Justamente por ser uma mulher trans, uma mulher cis e um imigrante negro. destaque nessa produção para uma participação que tem do padre Júlio Lancelotti, que tem uma sequência com uma fala extremamente emocionante durante uma celebração. Ah, enfim, eu acho que é isso, eu não posso falar muito não, porque ele é um filme muito gostoso de ver, eu acho que é uma experiência cinematográfica muito massa, eu acho que é uma experiência muito sensorial e é um filme que consegue também amarrar bem essas pontinhas do que ele propõe ali de falar da vida dessas pessoas nessa cidade que eles vivem, mas que nem sempre os acolhe. É isso, minha dica da semana. Então, gente, muito obrigada pela audiência e siga o Feito por Elas nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd Feito por Elas. Avalire no iTunes ou no aplicativo de sua preferência e lembrando que todas as referências que a gente falou ao longo do programa vão estar nos links do post. Além do site do Feed, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas de podcast e também no YouTube. Você pode entrar no nosso grupo no Telegram que voltou a funcionar depois de sair do ar. Ficou uns dois dias fora do ar, né? O Telegram voltou pra gente. E, enfim, o nosso grupo é o melhor lugar da internet, então pode entrar lá pra gente conversar sobre qualquer coisa e não só sobre cinema. E mande seus comentários pelo nosso e-mail contato arroba feito por elas feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br Ah, o nosso próximo programa ele vai ser sobre o Attenberg disponível na MUBI. Então, mais uma vez, obrigado pela audiência e até o próximo programa. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pesquisa, pauta e roteiro Yasmina Evaristo e Rosana Iris Produção de Programa e Arte da Capa Isabel Wittman Edição Domenica Mendes Vinheta de Abertura composta por Felipe Aires Elocução da Vinheta Débora Garcia E aí E aí E aí E aí E aí